Olá pessoal, hoje o programa Você Por Aqui está na cidade de São João do Sabugi, Rio Grande do Norte, terra das artes, vamos conhecer um pouco dessa cidade hoje. Estamos aqui na frente da igreja São João Batista Padroeiro da cidade de São João do Sabugi, nessa bela igreja com essa arquitetura incrível. Vamos contar mais um pouco da história que eu fiquei sabendo aqui agora há pouco, é de um beco que tem aqui muito famoso, colorido, bem pintado e vamos ver aonde é que fica esse beco, então vem com a gente. Olha só pessoal, que coisa maravilhosa que eu encontrei aqui na cidade de São João do Sabugi, esse beco famoso que é o beco da felicidade, que umas senhoras aqui da região fizeram essa maravilhosa pintura, pneus, plantas. E vamos dar uma volta para a gente conhecer mais o beco e ver a história desse beco, porque está maravilhoso, esse beco aqui antes, como depoimento delas, era bem diferente, era sujo, então olha só como é que está esse beco hoje. Pois bem pessoal, como falei antes, estou aqui com Dona Zélia e Dona Zita, duas moradoras aqui da comunidade da cidade, não é comunidade da cidade, São João do Sabugi, estamos aqui no beco da felicidade, que coisa maravilhosa que eu encontrei aqui nessa cidade. E elas vão contar um pouco de como surgiu a ideia de criar esse beco, tão colorido, tão desenhado, tão cheio de plantas, né? Bem, o início do beco, eu moro aqui no beco, Zélia também mora, quando eu abro o meu portão, está três pneus no muro dela, que a filha dela tinha colocado, três pneus. Aí eu ligo para minha irmã, que eu moro na casa dela, né? Aí eu disse, Maturineta, Zélia Morena colocou três pneus, ficou muito lindo os pneus. Maturineta quer dizer que é um nome, é um nome incomum, é um nome difícil. É, não tem ninguém, só ela no mundo. No mundo inteiro, só tem esse nome. No mundo inteiro, só tem ela. Caramba, interessante, viu? Maturi, que é a flor da gente, e ela não é neta, aí meu pai criou. Ah, entendi agora, porque o Maturi é da família, né? É, é. É o sobrenome da família, e aproveitaram que ela é neta. É, é neta, aí meu pai botou Maturi, neta. Interessante. Aí abriu o portão, os três pneus, né? Aí ligo para ela, né, que a casa é dela, que eu moro na casa dela. Eu disse, mulher, eu posso botar um pneuzinho aqui para enfeitar, ficou tão lindo. Ela disse, pode, eu potei 18. 18 pinetes. Aí plantei, as plantas foram ficando bonitas. Aí ela vem no mês de abril aqui, que ela mora em Natal. Aí quando ela chegou, eu disse, mulher, que ela é do mês de abril. Eu disse, faça seu aniversário para a gente. Ela disse, não, minha irmã, não faça, porque se eu chamar 100 pessoas, 99 não gostam. Só não gostam. Então eu vou fazer uma coisa que nunca mais São João esquece. Quando eu morrer, aí vamos dizer, quem construiu? Maturi, neta. Né? Aí foi plantando. Olha, toda aquela parede lá, foi ela que pintou. Ela e meu sobrinho. E tudo isso aqui é pago. Ela é quem mantém o veículo, não é, Zé? Ela é quem mantém o veículo. Então foi tudo recurso dela, dinheiro dela? Tudo. A única coisa que a gente tem aqui é a energia. Que a prefeitura ajuda. Porque antes era a prefeita, aí ela falou com ela, aí ela disse, dou, neta, dou os dois postos. Aí pronto, aí entrou a outra campanha, diriam, Aníba, Aníba foi candidato, ganhou, aí neta foi lá, perguntou, aí ele disse, dou. Aí pronto, veio, botou. Tudo iluminado. É, é tudo iluminado aqui. Muito bonito, mas o povo destrói muito. Queria pedir ao povo para não destruir, porque a gente gasta. É uma relíquia, é uma história, né? Olha, todo ano ela pinta isso aqui, não é, Zé? Isso aqui tudo. E ela pintava só com ela, o dinheiro dela. Eu dizia, mulher, eu vou pedir alguns vereadores que me dão, que me deram, muitos amigos me deram, aí eu pego, cada um me dava uma lata de tinta. Teve gente que me deu três latas. E é cara essa tinta, é 140 reais uma lata. Você adora? Aí pronto, aí... Mas eu fiquei sabendo que essa história, ela não começou assim. Esse beco aqui, ele tinha outro nome, né? Ah, era muito... Ele tinha outro nome. Qual era esse nome? Beco do Pedro Eterno, Beco da... Beco do Pedro Eterno, Beco de Zélia, que é ela. Por que Beco de Zélia? Porque ela mora... Porque a casa é aí, o portão é aí, viva a porta de todos os que vem... E por que Beco do Pedro... Porque Pedro fede, né? Aí eu fedia, era suja, era lama, esse aqui. Aí é Beco do Pedro Eterno, Beco de Zélia, Beco de Titica, que era minha mãe. Justamente. Beco da padaria e Beco de Dona Cissa, que é do Manel Leanda, que antigamente isso aqui era uma padaria. Aí eu disse, e aí, Neto, você vai fazer o quê? Vai botar qual nome? Ela disse, não, não vou botar nenhum nome, vou botar só um, pra chamar a atenção de todo mundo, né? Todo mundo fica feliz, Beco da Alegria e Felicidade. Aí eu acho interessante, tem muita criança que vem aqui, eles amam. E tem a gelateca aqui, que é a geladeira, né? Com livro, ler, eles sabem. Tem uns que é educado, mas tem outros que não são. É assim mesmo. É assim mesmo, mas é bonito. É bonito, é todo mundo gosta. E agora no mês de junho, dia 31, a gente já vai arrumar todo, todo, todo. E sua história, como é que começou aqui no Beco? Como é que a senhora entrou nessa história? Foi minha filha. É, morena, terrinha. Maria do Destelo. Aí ela disse, mãe, eu vou botar uns pneus aqui pra enfeitar, porque fica tão bonito. Eu disse, bode. Aí meu marido era motorista do estado, que carregávamos estudando aqui pra Caicó. Aí ela disse, tem um carro de pneu aqui pra ir, porque deixou, e meu esposo faleceu. Aí foi, ela começou a botar. Aí botava as plantas. Porque meu morro é cheio de plantas. Eu tenho plantas até pra curar pedra no rito. Pois é, o Beco da Alegria e Felicidade, essa coisa é linda. Vai pro hospital, aí é pedra no rito e tudo, e toma injeção e tudo, remédio e nada. Aí vem, Zélia, por caridade, que eu sou farmacêutica caseira. Alguém vier pra festa de junho, né? Abertura dia 14. Deu uma passadinha aqui no Beco pra tirar umas fotos, né? Tirar uma foto. Que é muito lindo, Beco da Alegria e Felicidade. Ah, só que tá aqui, quando preparar, você vai vir aqui, você vai ver coisa linda. Mas eu vou tirar foto e vou já mandar pra ele. Pois bem, estivemos aqui com essas duas belezuras aqui da cidade de São João do Saboginho, no programa Você Por Aqui, né? E vamos visitar aqui o Beco, vamos ir pra festa do São João, né? É, abertura dia 14. Dia 14 de junho, né? Tem o Instagram da TV Ponto, né? É, o canal no YouTube TV Ponto e o Instagram do Beco. Beco da Alegria e Felicidade. Olha aí, pessoal, vamos seguir. Pode seguir. Valeu. E alguém, se quiser doar uma latinha de tinta, um pincel, não tem problema, pode trazer. Muito importante, pessoal, aqui da cidade e como nas cidades vizinhas, né? Vizinha, é. Que conhece o Beco. Vamos fazer a doação, vamos ajudar, né, pessoal? A fazer, a continuar essa belezura que é esse beco aqui, né? Fazendo doações de tinta, de pincel, de dinheiro, seja o que for, para manter o beco limpo e bonito e colorido, né? É. Valeu, pessoal, obrigado. Obrigado. Obrigado.